Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisei Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal Ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo aquilo que rola aqui no nosso canal Antes de tudo, venho pedir desculpa pra vocês aí pelo tempo Que eu fiquei quase duas semanas aí sem postar vídeos aí Mas tô voltando na ativa aí Trazendo mais conteúdos pra vocês aí É porque eu tava empreitado aí, federal mesmo Graças a Deus terminei Logo logo espero pegar outra porque é muito bom também, né? Mas aí não tem como eu ficar gravando Porque é dentro de empresa e é complicado de gravar Aqui, fazer Carless O bico FFLP 208 Bico maneiro pra poder sofrer um esmalte Tem muita gente aí que pergunta se a máquina é boa pra esmalte Essa aqui a gente usa mais pra esmalte A nossa Graco 395 Encostamos de vez o compressor E só usamos ela É um serviço excelente, rápido, fácil de fazer E também só pra limpar um pouquinho Que é um pouquinho demorado, mas é tranquilo Aqui eu vou usar uma cor raposa negra Uma cor bem bacana aí Que os arquitetos estão usando bastante Vou fazer esse aqui, ó Vou fazer aqui esse Esse Essa armação É... Vocês já viram aquela outro vídeo que eu fiz Que eu já fiz as telhas Aí vai ficar bem bacana o contraste dele aqui Então, vamos pro vídeo Sem mais, limpei tudo no thinner Lembrando, limpei tudo Com estopa ou um paninho que você tiver e thinner Pra tirar tudo Com estopa ou um paninho, né? Com estopa ou um paninho que você tiver e dentro Com estopa ou um paninho que você tiver e dentro E aí galera, primeira mão dada Lembrando que essa aqui é uma tinta acetinada Um esmalte acetinado Vamos com escombrilho É uma coisa bem bonita Falei só a primeira mão dele De jeito que já Fecha bem Bem bacana Falta aqui ainda a parte de cima Mas Já deu para vocês terem uma noção Tá ficando assim aqui a área Tá ficando bacana Ficando bonito Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti